O processo de autoconscientização do indivíduo é resultado de um vigoroso e contínuo empenho, após tomada a decisão de alcançar a autoiluminação e da vontade empregada para consegui-la, transitando por níveis diversos de consciência, nos quais são adquiridos novos valores ético-morais, o espírito arquiva nos alicerces da memória, o seu inconsciente individual, as experiências que vivenciou, detendo-se naquelas que lhe resultaram mais enriquecedoras e fixando-as com maior veemência. Da mesma forma, são registradas também, e mais facilmente, as atividades que mais se repetiram, mesmo que viciosas e perturbadoras, produzindo condicionamentos poderosos que se imporão na conduta por ocasião de novos cometimentos humanos. Em razão desse fenômeno, ressumam nas diferentes reencarnações esses substratos, que emergem em forma de hábitos e costumes impositivos, que somente a educação moral e o exercício racional de novos anseios conseguem superar. Obrigado.